E aí Ah, consegui pagar a primeira agora. Paguei a primeira. Tem mais? Tem mais. Tem mais quatro ainda. Mas dá certo? Ah? Não, primeiro tem que pagar três pra poder começar a ver a diferença lá. Mas é direto pelo aplicativo do Serasa, então não dá problema. O primeiro que eu fiz lá, que eu peguei lá no anúncio, aquilo eu perdi. Aquilo lá foi cento em alguma coisa e ele já foi perdido. Aquele não é verdadeiro. Aquele não é verdadeiro. Mas esse do aplicativo é direto desse abaixo, o aplicativo certinho. Não, você abaixou? Ah, abaixei daí ó, olhei lá, botei os dados certinho que eles pediram. O outro também é a mesma coisa, só que o outro era direto pela internet. Daí veio o WhatsApp lá, se quiser falar direto com eles. E não, esse não. Esse é direto do banco mesmo. Não, 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 não. Mas ainda, isso aqui não se faz. Não, não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL